E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A Ubisoft confirmou que o X-Definite, que vai ser lançado oficialmente dia 21 de maio, não vai ter SBMM, tá bom? Até um tempo atrás eles já tinham anunciado isso e agora praticamente é oficial. Vamos falar do SBMM hoje, tá bom? O que é o SBMM? É o Skill-Based Matchmaker, tá bom? Esse sistema pega jogadores com habilidades parecidas, ele analisa ali todos os jogadores e manda para a partida dos jogadores que tem as habilidades mais parecidas, tá bom? Eles confirmaram isso para um modo casual, mas aparentemente só para ele, tá bom? Na ranked, no modo competitivo do jogo que aparentemente vai ter, provavelmente o SBMM vai estar ativo, tá bom? Eles falaram que fizeram isso porque a longo prazo isso pode ser manter o jogo vivo, manter a vida longa do jogo, tá bom? No COD, o SBMM é muito criticado, falado e muitas críticas e problemas sobre isso. Por quê? Você só cai em partidas com os mais prós, tornando a partida suada e muito difícil. Isso é basicamente o que muita gente alega, porque ele analisa suas habilidades e vai te jogar com outro cara que tenha semelhante. Então, às vezes, sempre é partidas muito difíceis, partidas muito complicadas para você jogar, tá bom? Os responsáveis pelo MW3, eles afirmaram que mantém o SBMM ativo, porque se não os níveis mais baixos, aí os iniciantes, a galera que não joga há muito tempo, que começaram agora, se frustrariam e deixariam de jogar o jogo, topar com aqueles caras que são mais fortes, né? Que têm mais habilidades de combate. Sobre tudo isso, galera, existe o seguinte, eu vou falar aqui a minha opinião, tá bom? Você pode falar a sua, do que eu acho que deveria existir, mas a gente achar não vai mudar nada. Mas eu vou falar aqui, porque o que é, deve ser falado. E a primórdios, eu estou aqui do lado do X-Defined, tá bom? E eu já vou explicar o porquê de não ter SBMM. A minha visão sobre isso, é que não deveria ter o SBMM no casual, tá bom? Não deveria ter no casual, no MW3, igual não vai ter no X-Defined. Por quê? Mas também não exagerar, né? Deveria ter um sistema que fizesse o seguinte, ele pegava jogadores de níveis semelhantes, níveis, tá bom? Níveis é diferente de habilidades. O SBMM, ele checa suas habilidades, quantos você matou na última partida, quantas vitórias você tem atualmente, quanto foi o seu recorde de vitórias seguidas, entendeu? Quantas kills você pegou, quantas assistências. Essas são as habilidades, eu estou falando de nível aqui, tá bom? Pegar jogadores de níveis, por exemplo, 150, 140, 135, 145, e mandar para uma partida, tá bom? Só que aí, estaria nivelado. Só que aí já entra outro problema, cara. A gente sempre fala isso. O MW3, o COD, sempre vem com muito problema. Qual é o problema que entra aí? Shadow Ban. Shadow Ban e banimentos. Por quê, cara? Nem todo mundo que é nível 100, nível 150, realmente tem habilidades daquele nível. Tem cara que era nível 700, 800, e foi banido, levou Shadow Ban, e criou uma conta nova, e agora está no nível 100. A habilidade desse cara vai ser monstruosa para lidar com outros caras que são nível 100, e que são realmente nível 100, e não criaram uma outra conta. Só que aí entra o problema por falha da parte da Activision, dos caras responsáveis pelo COD. Por quê, mano? Shadow Ban, hoje em dia, para você levar um Shadow Ban, ser banido, é muito fácil. Simplesmente, se uma pessoa que você eliminou na partida, não estou puxando o saco de ninguém aqui que foi banido, tá bom? Nem de hacking nem nada, mas isso é claro para muitas pessoas, muitas pessoas, muitos proplayers, como o Tony Boy reclamam disso, porque o quê? Às vezes eles jogam super bem, e aí você mata um inimigo, às vezes nem super bem, às vezes você joga mais ou menos o cara que está do outro lado lá, se ele estiver na maldade, ele vai te denunciar, se ele estiver em squad cocau, ele vai mandar todo o esquadrão denunciar você, e aí você vai ser banido. Mas só para uma denúncia, não é simplesmente uma denúncia. O cara entra lá, ele não vai te denunciar por cheat, ele te denuncia por cheat, por trapaça, por xingamentos, por violência verbal, violência, sei lá o que que tiver para ser banido, e ser colocado lá, ele vai te selecionar isso, se for uma pessoa da maldade, né cara? E aí basicamente você vai receber mais uns 4 desses, não sei quantos que são, mas se você receber, ser consecutivos em uns 4, sei lá, brevemente você vai ser banido, cara. E aí quem é banido, vai ter que criar uma conta nova, e aí volta a mesma situação, lembra da história do, volta o cão arrependido, né? Volta o cão arrependido! Porque tipo, cara, o cara vai nível 650, foi, levou o Shredder Bom, porque joga bem, vai voltar lá para o nível 100, jogar nível 100, nível 150, e aí ele vai estar jogando com a mesma galera lá, que é no nível 150. Então isso é muito complicado, sabe? É difícil estabilizar algo concreto, mas a primeiramente, eu queria que, assim, eu acho que no modo casual, sabe? Casualzão, não deveria ter, cara, no code do MW3, porque, mano, você entra para jogar uma partida casual, velho, é, bota aleatoriamente o que tiver lá, não digo assim, tipo, para não ter nada, não ter nada, se totalmente aleatório, tem pelo menos isso que eu falei, por mais que o Shadow Moon hoje em dia seja quebrado, tenha pelo menos isso, nível 100, nível 150, não botar um cara nível 15 com nível 700, aí também já é apelação, né, mano, mesmo que seja casual, entendeu? Então basicamente, esse é o meu ponto de visão, que eu acho que é o que eles deveriam fazer, mas eles dizem que não, que não sei o que, porque a maior parte é tal e tal, e tudo mais, e a gente sabe que basicamente isso não muda, né, cara, basicamente só se for algo muito potente, algo muito grande para afetar eles, como foi o MW2, muita gente, por que vocês acham que a movimentação, as outras coisas do MW1 voltaram, do Azone 1? Porque muita gente odiou o MW2, muita gente não gostou do MW2, cara, para mim, essa era a melhor chance de X-Define superar o COD, não estou puxando o saco aqui, mas essa era a chance deles, eles perderam, o Ubisoft perdeu a chance de ouro, se eles tivessem lançado na época do MW2, poderiam ter desbancado bastante, hein? Apesar de que quando voltasse o Azone 3, a galera voltaria também, mas eles já teriam essa nova experiência com a X-Define, tá bom? Então basicamente essa é a polêmica do SBMM, que é o Skill Best Ultimate Make, para mim no COD não deveria ter no modo casual, penso assim, já que no COD nós temos várias situações, como por exemplo, na Rangage você tem algumas armas, se não me engano, que são bloqueadas, tá bom? Então por que não faz isso, o Skill Best Ultimate só lá? Mas aqui também no caso, eu também não poderia não ter nada, né? Como eu falei, deveria ter um sistema de jogo, que analisasse pelo menos, o nível dos jogadores, ou o tempo de jogo, sei lá, algo do tipo, que analisasse, ah, esse jogador joga mais, escolhe outro, não sei o que, tal e tal, vou botar esses junto, entendeu? Basicamente essa é a minha opinião, quero a sua opinião, deixa aí embaixo nos comentários, sei que muita gente fala sobre essa polêmica do SBMM, que é o Best Ultimate Make, mas basicamente isso é difícil de mudar, mas é isso, deixem sua opinião aí nos comentários, me digam qual é a experiência de vocês com o Skill Best Ultimate Make, beleza? E basicamente é isso, deixem sua opinião aqui embaixo, e é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, eu sou o Leo, valeu, falou e fui, a gente se vê na próxima. E aí